O pessoal, eu não posso demonstrar pra vocês aqui pela internet o prazer de estar aqui nesse momento. Rua 13 de Maio, um local que é um celeiro de músicos, é um celeiro de desportistas, é um celeiro de cultura de ouro preto a Rua 3 de Maio. Estamos aqui no evento dos Fanáticos, que é um bloco que surgiu do clube 13 de Maio e nós vamos saber detalhes disso. Só alertando vocês, lá no palco está Doce Trapassa, esse grupo que vem se destacando em ouro preto e região, o trabalho dele está muito legal. E assim que terminar aqui essa live, nós vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui na minha tela, o André, o André é filho do São Miguel, o Adson, o Adson, porque todos lá tem W, todos lá tem W. Fala aí o nome. Oi? Fala aí o nome de todos os irmãos. O Adson, o André e o Wesley. Esse aqui é o Adson, é o Adson. Ele tem W também, por isso que eu confundi aqui, eu peço desculpa, porque é muito W, é muito W. Ô, Adson, conta pra gente um pouquinho de como surgiu isso tudo aqui, meu caro. Ouro Preto é uma cidade de tradições espetaculares e essa aqui é uma dessas, é uma delas. Surgiu do time de futebol, aí o time morreu, depois apareceu o bloco. Explica isso pra gente, pros internautas que estão nos acompanhando. Lembrando que estamos aqui na concentração, mas o Fanáticos vai pra rua daqui a pouco. Conta pra... Com certeza. Às 10 horas nós estamos indo pra Praça de Maio, desfilar com a nossa tradicional charanga, fazer uma festa bonita em Ouro Preto, no centro, e vão enfumaçar aquela praça toda hoje, hein? Então, tio, nosso bloco, ele surgiu em... Na verdade foi em 1979, através do Clube 3 de Maio, os antigos moradores da nossa querida rua aqui fundaram o Clube 3 de Maio. E o próprio nome já diz, os jogadores eram todos fanáticos com o 3 de Maio, então a galera não se contentou só com o time. Eles eram membros, antigamente o pessoal era de festa, era de farra, gostava de sair das danças deles, fazer as coisas bacanas. Então eles decidiram fazer o bloco 3 de Maio também, antigamente era o bloco do 3 de Maio. Aí faziam uma charanga de lata, de milho mesmo, de arroz, batia, colocava saco de arroz e batia na lata ali. E aí, conforme o tempo foi passando, o pessoal foi, infelizmente, falecendo. Aí em 2008, juntou uma grande... Eu e meus irmãos, que mais nossos colegas aqui da rua, e resolvemos voltar com o 3 de Maio. E, consequentemente, com o bloco. Aí a gente mudou, porque o bloco era antes do bloco da 13. Então, para homenagear nossos queridos ídios do passado, a gente fez o bloco Os Fanáticos. Em homenagear nossos grandes ídios, que eram o Fanáticos do 3 de Maio. Nós decidimos criar o bloco Os Fanáticos. E nós já vamos aí, vai fazer esse ano, 15 anos que nós estamos da nossa geração. Mas o bloco em total vem desde 1989, vai fazer 30 anos que o bloco já existe. A população de Ouro Preto vai poder ver isso na Praça Tiradentes daqui a pouco. Isso aqui é só a concentração. Com certeza, isso aqui é só a concentração. E a galera já sabe como é que é o clube do 3 de Maio na Barra. Daqui a pouco nós vamos levar o bloco lá na Praça Tiradentes. Nós vamos fumaçar a Praça Tiradentes todos. Vamos levar alegria, animação e começar o Carnaval de Ouro Preto com o pé direito. Sabe o que eu acho muito legal? É ver o senhor Miguel, o seu pai, ali ainda nativa, servindo cerveja para a galera que está participando do evento. Ele que é filho das pessoas que criaram isso tudo. Isso é muito legal de ver. Esse entrosamento da comunidade de várias gerações. As pessoas devem entender melhor isso. que isso é muito saudável para a nossa Ouro Preto. Isso é um fato importante que você citou, Tino. Meu pai que foi um dos fundadores do 3 de Maio. Ele e a geração dele na época. Hoje tem alguns em que ainda você vê que meu pai criou, está aqui participando conosco. Meu pai participou da ergueção do time. Nós erguemos o time. Meu pai estava lá conosco. Ele dá apoio para nós. Não só ele, como outros moradores aqui da nossa rua também. Eles apoiam o nosso filho. Eles são doentes 3 de Maio. Então os caras gostam de estar junto conosco. Nem que seja da janela, participando no cantinho deles. Mas eles querem participar. Eles vão conosco na rua. Um fato marcante é o Angu que vai sair conosco. O Angu, o boneco do Angu. Se Deus quiser a chuva... Obrigado por lembrar. Isso. Se Deus quiser a chuva vai deixar nós sair com o boneco do Angu. Quero agradecer aqui de primeira mão aqui o Gilson do Bloco Sanatório Geral que foi quem forneceu o boneco para nós e prestou na maior boa vontade. Quero agradecer. Muito, muito obrigado pelo apoio, Gilson. Eu conversei com o Gilson e ele se emocionou quando eu fiz essa pergunta porque ele é a favor do carnaval livre e ele disse que o lema do Bloco Sanatório Geral é vai quem quer, vai quem quer da maneira que puder. Isso é muito legal. É como aqui também. E o Carnaval de Ouro Preto vai crescendo a cada ano e a gente vai tendo esse orgulho aqui também no Jornal Voz Ativa de levar essas tradições da nossa cidade porque é assim que se vive. Eu quero que você deixe uma mensagem para o Ouro Pretano, para o turista que vai estar no nosso Carnaval e para as crianças. As crianças têm que participar. Eu já vi o seu filho aqui do lado e vale a pena que as crianças estejam conscientes de toda essa tradição, toda essa cultura. Eu quero dizer para a população Ouro Pretana e para os turistas do Ouro Pretano que venham com a gente, venham conhecer os blocos caricatos da cidade, os blocos também lá dos centros, dos estudantes, são sensacionais, são ótimos, conheço bastante estudante lá, estão os caras de um instibor, mas eu convido os turistas também a participar também dos blocos caricatos pelo Gilson, pelo Arthur de Zé Pereira, que é o bloco mais antigo da história aí do, se eu não me engano, do Brasil, os mais velhos caricatos aí. São blocos tradicionais, são exemplos para mim, esses blocos são exemplos. Bandalheira, Salatório Geral, Zé Pereira, entre outros, não vou citar todos porque eu vou esquecer. São inspirações para o nosso bloco fanático e o nosso desejo é chegar onde eles estão hoje. Ser tradicionais na cidade, trazer cada vez mais crianças, a nossa família, que é um bloco de família, um bloco tradicional, um bloco que todo mundo pode participar. E nem eu todos eu não pertenço conhecer, nós vamos apresentar na praça daqui a pouco, vamos mostrar um pouco do nosso bloco, que ano que vem venham mais e mais gente. E deixa eu te passar uma notícia legal, que está todo mundo me perguntando aqui nas redes sociais, se nós vamos transmitir os desfiles das escolas de samba e o carnaval no geral. A primeira vez que eu vou falar isso aqui na rede, ao vivo, é aqui na 3 de maio, eu quero ter esse prazer. O Jornal Voz Ativa fechou uma parceria com o Valinete e com o Cooper Ouro. Nós vamos transmitir todo o Carnaval de Ouro Preto, passagem dos blocos e todas as escolas de samba. Vocês poderão assistir pelo Facebook do Jornal Voz Ativa. E é uma honra, é um orgulho para mim, estar falando isso aqui na Rua 3 de Maio, que impulsiona tanto a nossa cultura. Te agradeço aí pela entrevista e pelo evento. Quando a gente encerrar aqui, eu vou lá mostrar a Doce Trapassa, que está demais. Muito obrigado, meu velho. Boa noite, bom carnaval. Obrigado, Dino. Eu que agradeço você, Voz Ativa. Parabéns, é uma conquista enorme também. Eu fico satisfeito demais de ver a Voz Ativa crescendo desse jeito. Quero te agradecer de coração, porque a Voz Ativa sempre está apoiando a nossa, sempre está divulgando, sempre colocando nós nas divulgações de Ouro Preto. O que eu posso fazer aqui é de coração. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, seu apoio fanático 3 de maio. Prazer, é que manda um abraço pra mim, pra Diego, da cidade de Lamim, que está me pedindo aqui um abraço. Mas não sou eu que vou mandar, não, é você. Um abraço, Diego, da cidade de Lamim. Vem ano que vem participar do bloco pra nós, que é o Ouro Preto. Vem pra cá. Obrigado, meu velho. Estarei na praça fazendo o desfile do Fanáticos ao vivo também, pode ter certeza, estarei lá aguardando você. Obrigado, Tino. Tamo junto lá, se Deus quiser. Obrigado. Olha lá o baixinho dele, ali com a camisa da 13 aqui. Como é que é o nome dele? É o Gabriel, ali com a camisa da 13, com os coleguinhas, olha lá, ó. Viu? A galera tá aí, ó. Nós vamos lá no Doce Trapassa mostrar pra vocês. Tá bom? Valeu, Rosemary Alves. Ô, gente, alegria ter vocês aqui comigo. Olha só. Desculpa, irmão. Doce Trapassa aqui no palco. Deixa eu mostrar pra vocês essa galera aqui. É muito legal o som deles. É muito legal. Músicos de Ouro Preto. Muito profissionais. Olha aí. E, viu? É muito legal. E, viu? Sensacional. Viu? Viu? Fora do mal, eu tô na rola de filhos Foi venhando minha boca com a roupa velha de usar Essa bebê prova pra curar E vem me soltar, eu tô falando bem E vem sombando, e vem jogando de lado E vem me soltar, eu tô falando bem Não para não, vem E vem sombrem, me soltar, eu tô falando bem E vem meu sono, e lá de lá de Boarda E dá é banal E vem sombrem, deixa eu valer E vem sombrem, deixa eu valer E vem lá de Homemña, e vem a voa paddle Dano, eu tô na roda de filhos Foi dentro da boca com a mão na boca Essa bebê provoca até a boca Me dá no bem, eu tô rolando bem Não para no bem, me vem Eu tô rolando jovem, meu pai Eu tô rolando jovem, meu pai Eu tô rolando jovem, eu tô rolando bem Eu tô rolando jovem, me vem Galera, vamos encerrando aqui Aguardamos vocês na Praça Tiradentes De volta conosco aqui na nossa fanpage É Doce Trapaça, no sextou dos fanáticos Aqui na Rua 13 de Maio Lugar espetacular de arte e cultura Todos esses músicos aqui São daqui da nossa terra Olha só esse conjunto que legal Fanáticos Fanáticos E Clube 13 de Maio Prazer poder levar essas imagens pra vocês Aqui da Rua 13 de Maio Daqui a pouquinho vamos estar na Praça Tiradentes Valeu, até mais!